O universo físico e o do bodhisattva Kasiapa novamente indagou o Buda diz que já atravessou o grande oceano da ilusão. Se você está além do mar da ilusão, por que se casou com o Isodara e teve raula? A respeito disto, podemos pensar que o Tathagata ainda não se desatou dos laços da ilusão e cruzou o mar. Por favor, oh Tathagata, ilumine-me sobre este ponto. O Buda disse a Kasiapa, não diga que se o Tathagata já ou então atravessou o grande mar da ilusão, não haveria razão para ele ter e a Shodara, como sua esposa, conceberra o lei que, em consequência, o Tathagata ainda não teria se desatado dos laços da ilusão e atravessado o grande mar da ilusão. Oh, bom homem! Este grande Nirvana capítulo 7, sobre os quatro aspectos p. 117 evoca uma coisa de grande significância. Ouça-me com a sua melhor atenção. Falarei para todo mundo. Não fique surpreso ou alimente dúvidas. Se o Bodhisattva alcança o grande Nirvana, coisas tão altas e amplas quanto o Monte Sumeru poderiam, de fato, ser colocadas dentro de uma semente de mostarda. Se, naquela ocasião, os seres se encontram no Monte Sumeru, eles não se sentirão reduzidos e nem oprimidos. Não haverá sensação de vir ou ir a qualquer lugar. Tudo será exatamente como antes, sem qualquer diferença. Somente alguém que tenha atravessado o oceano, da ilusão, estará apto a ver que este Bodhisattva colocou os três mil grandes sistemas de mil mundos dentro de uma semente de mostarda e está de volta à sua própria residência, morada, novamente. Oh, bom homem! Igualmente, o Bodhisattva Mazatva pode entrar no grande Nirvana e colocar os três mil grandes sistemas de mil mundos dentro de um poro da sua pele, e ainda assim o lugar original permanecer como sempre foi, imutável, inalterado. Oh, bom homem! Também, o Bodhisattva Mazatva pode entrar no Nirvana, separar as terras búdicas dos três mil grandes sistemas de mil mundos, coloca-las na ponta de uma agulha e empurrá-las através de outras terras búdicas como se as tivesse transpassando através de uma folha de Jujuba e, mesmo assim, os seres viventes ali não teriam qualquer sensação de estar indo ouvindo. Somente alguém emancipado poderia ver isto e também o lugar original. Tal é o caso. Oh, bom homem! Também, poderia haver um Bodhisattva Mazatva que, morando no grande Nirvana, separasse as terras búdicas dos três mil grandes sistemas de mil mundos, as colocasse na palma da sua mão direita e, como no caso da roda do oleiro, as arremessasse para outros mundos de partículas. E mesmo assim, nenhum simples ser acalentaria uma ideia de estar indo ouvindo. Somente alguém emancipado estaria apto a ver isto. E assim seria também com o lugar original. Oh, bom homem! Também, um Bodhisattva Mazatva que tenha atingido o grande Nirvana, pode separar inumeráveis terras búdicas de todas as dez direções e colocá-las dentro do seu próprio corpo. E as pessoas vivendo ali não se sentiriam apertadas, oprimidas ou tendo qualquer Sutra Mahayana do Mapari Nirvana. Página 118 Sensação de estarem sendo movidas de onde elas estavam. Somente alguém que tenha sido salvo poderia ver isto. O mesmo se passa com o lugar original. Oh, bom homem! Pode haver também um Bodhisattva Mazatva que tenha entrado no Nirvana e que tenha colocado as terras das dez direções numa partícula de pó. Os seres ali dentro também não se sentiriam constritos, ou apertados ou teriam alguma sensação de ir e vir. Somente alguém emancipado vê isto bem. O mesmo se passa com o lugar de origem. Oh, bom homem! Quando este Bodhisattva reside no grande Nirvana, ele manifesta bem as várias e numeráveis transformações. Portanto, disse Mapari Nirvana. Todos os divinos poderes milagrosos que este Bodhisattva Mazatva demonstra nunca podem ser ponderados ou conhecidos por qualquer dos seres, comuns. Como poderia você saber por que o Tathagata se comprometeu numa vida de amor e desejo e procriou Raula? Oh, bom homem! Agora, já se vai um longo tempo desde que eu, primeiramente, experimentei este grande Nirvana e manifestei muitos divinos poderes milagrosos. É como aludido no Sutra Surangama, em que eu já me manifestei várias vezes em dez milhões de sóis e luas, e em dez milhões de jambudvipas dos três mil grandes sistemas de mil mundos. E mais, eu atingi o Nirvana nos três mil grandes sistemas de mil mundos e no jambudvipa. Eu realmente o atingi. E mais, eu encontro a minha via dentro do útero da mãe e faço com que os pais pensem que sou seu filho. Mas eu nunca sou aquele que nasceu através de uma comunhão de amor e desejo. Eu me afastei do amor, sensual, a inumeráveis calpas. Passos para a paz e felicidade dos seres este meu corpo é o corpo do Dharma. Seguindo os caminhos do mundo, eu me manifesto num útero materno. Oh, bom homem! Neste jambudvipa, nos jardins de Lumbini, eu manifestei como nascido do útero da mãe Maia. Após nascer, dei sete passos para o leste e proclamei, eu sou o mais honrado e supremo dentre todos os humanos. Capítulo 7 Para uma pessoa que violou as proibições, eu me manifestei como geada e granizo. Após sete dias de vida no jambudvipa, eu me manifestei raspando a minha cabeça. Todos disseram que eu era a primeira criança a ter sua cabeça raspada. Todos os humanos e devas, o rei dos marapáplias, chamanas e brahmanes jamais podem ver a osnisa, protuberância no topo das cabeças dos budas, da minha cabeça. Como possivelmente poderiam eles pegar uma lâmina e raspá-la? Jamais haverá qualquer pessoa que possa pegar uma lâmina e alcançar a minha cabeça. Eu raspei a minha cabeça a inumeráveis calpas no passado. Mas, para seguir os caminhos do mundo secular, eu mostrei que a raspei, como um jovem príncipe. Após o meu nascimento, meus pais me levaram para o templo das divindades e mostraram-me para misvar aqui, vendo-me, juntou suas mãos e postou-se a um lado. Diz Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 120 de inumeráveis calpas passados. Eu já acabei com qualquer cerimônia como, por exemplo, ao entrar no templo de um deva. Mas, apenas para seguir os caminhos da vida secular, manifestei isto. Na vida do Jambu de Vipa, deixei as pessoas fazerem um furo no lóbulo da minha orelha. Ninguém no mundo pode fazer um furo no lóbulo da minha orelha. Para seguir o caminho da vida secular, manifestei isto. Além disso, eles fizeram brincos de todas as gemas e adornaram os lóbulos da minha orelha. Mas, desde inumeráveis calpas passados, eu já dispensei os adornos. Apenas para seguir aquilo que se obtém na vida secular, manifestei isto. E fui para a escola e mostrei que aprender a leitura é escrita. Mas, eu já me formei em todas essas coisas aí no miráveis calpas no passado. Como eu passei meus olhos através de todos os seres dos três mundos, não vi nenhum que pudesse ser meu professorologia. Mas, para cumprir as formalidades da vida secular, eu dispus-me a ir à escola. Este é o porquê de eu ser chamado Tatagata, merecedor de ofertas, e todo iluminado. O mesmo se passou com a condução de um elefante, a equitação num cavalo, quando lutando, e o aprendizado de várias artes, também. No Jambu de Vipa, eu me manifestei como um jovem príncipe. Todos os seres viram-me como um príncipe real divertindo-se e satisfazendo-se em meio aos cinco desejos da vida. Mas, a inumeráveis calpas passados, eu já descartei coisas tais como os cinco desejos. Apenas para estar em concordância com aquilo que se obtém na vida secular, eu manifestei isto. O vidente vil me disse que se eu não abandonasse o lar e buscasse a via, eu me tornaria um Chakravartin e rei do Jambu de Vipa. Todos os seres compreenderam isto. Mas, eu já descartar o trono de um Chakravartin e era o rei do Dharma. No Jambu de Vipa eu renunciei ao harem e os cinco desejos, vi a velhice, a doença, a morte, o xamana, abandonei o lar e busquei a via. Todos os seres dizem que o príncipe Siddhartha, então pela primeira vez, abandonou o lar e tornou-se um xamana. Mas, já há inumeráveis calpas atrás, eu abandonei o lar, tornei-me um xamana e pratiquei a via. Meramente para cumprir com o que obtive na vida secular, eu manifestei isto. Eu já abandonei o lar no Jambu de Vipa e recebi a grande ordenação, o pazampada. Envidei esforços, pratiquei e atingi as frui capítulo 7, sobre os quatro aspectos p. 121 sonhos da via tais como Srotapana, um monge que nascerá apenas entre duas e sete vezes antes de ganhar a libertação, Sacre Dagamin, renasce apenas mais uma vez após a morte, Anagamin, não mais retorna a este mundo, e Arate, um santo. Meramente para cumprir com o que obtive na vida secular, eu manifestei isto. Todos diziam que era fácil e não havia dificuldades para atingir o Aratsip. Mas já, há inumeráveis calpas no passado, atingiu o Aratsip. No sentido de conduzir os seres para outra margem da iluminação, eu sentei sob a árvore Bodino Bodimanda, assento da iluminação, de grama e derrotei todos os Maras, demônios. Mas eu, já há longos e inumeráveis calpas no passado, derrotei os Maras. A fim de dominar os seres fortes, eu manifestei esta cena. Eu também exibi dois tipos de resposta aos apelos da natureza, inspirando e expirando. Todos os seres dizem que eu respondi aos chamados da natureza e inspirei e expirei. Mas, com este meu corpo, não tenho fruição do carme e preocupação. Eu meramente ajo em concordância com a via da vida mundana. Este é o porquê de manifestar minha assimilação. Eu também mostro que recebo oferecimentos feitos a mim através da prática da fé. Mas eu não sinto mais fome ou cede neste meu corpo, e apenas cumpro com a via mundana da vida. Eu me exibo a assimilação. Eu também acompanho a via mundana da vida de todos os outros e durmo. Mas eu atingi a profunda sabedoria a inumeráveis calpas no passado e acabei com ações tais como ir e vir, dores de cabeça, dos olhos, do estômago, das costas, do resto do meu corpo, cárbioncolas difíceis de curar, todas estas resultantes do carma passado. Mas, manifestei-me lavando minhas mãos e pés numa bacia, lavando meu rosto, gargarejando, usando escovas de dente e todas essas coisas que se aplicam ao mundo. As pessoas dizem que eu faço todas essas coisas. Mas, não as faço. Minhas mãos e pés são tão puros quanto uma flor de lótus. Minha boca é limpa e cheira utipala, flor de lótus. Toda gente diz que eu sou um humano. Mas agora sou não humano. Eu também me manifesto recebendo pansukula, roupas descartadas, lavando, costurando e remendando. Mas há longo tempo que não uso tais indumentárias. Todos dizem que Raul é meu filho, que Sudodhana foi meu pai e Maia minha mãe, que tive uma carreira Sutra Mahayana do Maparinirvana, página 122 secular na minha vida, que eu gostava de paz e felicidade, quando um jovem príncipe, e que abandonei todas essas coisas e busquei a via. As pessoas ainda dizem, o príncipe deste reino, do grande clã de Gautama, renunciou aos prazeres mundanos e buscou o supra-mundano. Mas já há longo tempo que me afastei do amor e do desejo mundanos. Eu meramente exibi todas essas coisas. Todos dizem que sou homem. Mas, para dizer a verdade, não sou. Oh bom homem! Eu me manifesto no Jambu de Vipa e frequentemente entro no Nirvana. Mas, na verdade, eu não entro no Nirvana a toda hora. Todas as pessoas ainda dizem que o Tathagata agora está morrendo. Mas, a natureza do Tathagata, verdade seja dita, é eternamente imortal. Você deveria saber que eu sou o eterno e imutável. Oh bom homem! O grande Nirvana nada mais é que o mundo do Dharma e de todos os Budas Tathagatas. Eu também me manifesto neste Jambu de Vipa. As pessoas dizem que, como Siddhartha, atinjo o estado de Buda pela primeira vez. Mas, desde há inumeráveis calpas passados, eu fiz o que era necessário ser feito e perfeitamente de acordo com o caminho, o hábito, do mundo. Esta é a razão por que eu, neste Jambu de Vipa, manifesto a renúncia à consecução do estado de Buda. Eu também, aparentemente, agi em desacordo com as proibições e cometi as quatro graves ofensas. As pessoas viram-me e disseram que eu transgredi. Mas, há inumeráveis calpas passados. Tenho agido em concordância com as proibições, e nada, do que fiz, foi incorreto. Também, no Jambu de Vipa, e fui um Ikishantika, pessoa de incorrigível descrença. Todas as pessoas me viram como um Ikishantika. Mas, dizendo a verdade, não fui Ikishantika. Se fui um Ikishantika, como poderia ter atingido a suprema iluminação? Eu também me mostrei no Jambu de Vipa como um perturbador da paz da sanga budista. As pessoas dizem que eu era um sacerdote budista que destruía a paz da sanga. E também me manifestei no Jambu de Vipa como protetor do Dharma. Maravilhoso! As pessoas veem isto e dizem que isto é proteção do Dharma. Todos eles estão surpresos. Todos os Budas fazem isto e nada de surpreendente a respeito. Neste Jambu de Vipa, eu também capítulo 7, sobre os quatro aspectos página 123 me manifestei como Marapaplyas, Mara, o demônio. As pessoas disseram que este era Marapaplyas. As pessoas disseram que este era Papaplyas, muito mal. Mas, eu me apartei da maldade e há inumeráveis calpas no passado. Eu sou puro, não sou impuro e sou como o Lotus. Eu também me manifesto no Jambu de Vipa como um Buda feminino. As pessoas veem isto e dizem que é estranho que uma mulher pudesse atingir a suprema iluminação. O Tata Gata, afinal, nunca foi uma mulher. Com o objetivo de subjugar as pessoas, eu me manifesto como uma mulher. Como sinto piedade pelos seres, também me manifesto em várias imagens coloridas. Eu também me manifesto em meio aos quatro reinos do sofrimento do Jambu de Vipa. Como eu poderia nascer nos quatro reinos do sofrimento através de más ações? Afim de conduzir os seres a outra margem, eu nasci assimilação. Eu também nasci como Brahma no Jambu de Vipa e fiz aqueles que servem a Brahma residirem no Dharma maravilhoso. Mas, na verdade, eu não sou um Brahma. Mas todas as pessoas dizem que eu sou verdadeiramente um Brahma. Eu também me manifesto como Devas, espíritos intimamente ligados e integrados à natureza, ou seja, aos cinco elementos, e preencho a todos os templos de Devas. Mas, é o mesmo caso. Eu também me manifesto como frequentador de bordéis neste Jambu de Vipa. Mas a minha mente não conhece a luxúria, eu sou puro e imaculado como um lótus. Para ensinar aqueles inebriados no desejo e na luxúria, eu fico nas encruzilhadas e falo acerca da doutrina maravilhosa. Mas, na verdade, eu não tenho a luxúria ou pensamentos degradantes. As pessoas dizem que eu protejo mulheres. Eu também, no Jambu de Vipa, me manifesto na casa de serventes e domésticas. Tudo isto é para levá-las ao caminho do Dharma maravilhoso. Mas, na verdade, eu nunca me degradei, perpetrei más ações e me tornei, íntimo de, serventes e domésticas. Ainda, no Jambu de Vipa, eu me manifestei como um professor e conduzi crianças pelo Dharma maravilhoso. No Jambu de Vipa, eu também entrei em vários bares e cassinos. Tudo isto é para participar nos jogos, nas discussões, e auxiliar os seres. Além do mais, eu não tenho experiência com essas más relações. E ainda as pessoas dizem que eu faço tais coisas. Eu também vivi muito tempo em meio às escarpas como uma grande águia, assim como para auxiliar pássaros voando. E Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 124 Ainda as pessoas disseram que fui uma águia de verdade. Mas amo muito que já me apartei de tais modos de vida. Tudo isto foi para auxiliar pássaros e águias. A real e profunda intenção do Buda Shariputra, todos deveriam compreender que aquilo que o Buda diz por suas palavras, não é de forma alguma em vão ou falso. Shariputra, todos os Budas pregam a lei de acordo com o que é apropriado, mas sua intenção é difícil de compreender. Sutra de Lotus, Capítulo 02 Meios hábeis Eu também me manifestei no Jambu de Vipa como um grande homem rico. Isto foi para fazer com que inumeráveis pessoas fossem abençoadas com a paz e residissem no Dharma maravilhoso. Além disso, tornei-me um rei, ministro, príncipe ou primeiro ministro. Em meio a tais cargos, tornei-me o primeiro em todos os casos. No sentido de praticar o Dharma maravilhoso, tornei-me um rei. Também, houve um tempo no Jambu de Vipa em que numerosas epidemias surgiram e muitas pessoas sofreram. Primeiro, dei-lhes a medicina, remédio, e mais tarde falei-lhes acerca do Dharma maravilhoso, e fiz-lhes atingir a suprema iluminação. Então, todos disseram que aquele tempo foi uma era de doenças. Também, houve um tempo no Jambu de Vipa em que a fome eclodiu. Dei às pessoas a comida de que necessitavam, falei-lhes acerca do Dharma todo maravilhoso e as conduzi à suprema iluminação. Também, para pessoas com pensamentos inclinados ao ser, eu falei sobre o não eterno. Para aqueles com pensamentos inclinados ao prazer, eu falei sobre o sofrimento. Para aqueles que se apegam ao eu, o altruísmo é exposto. Para aqueles que se apegam à pureza, a impureza é exposta. Para aqueles que se apegam aos três mundos, o Dharma é exposto, para fazê-los renunciar ao mundo. Para passar os seres a outra margem, o maravilhoso remédio do Dharma é prescrito. A fim de derrubar as árvores da ilusão, aquelas, a árvores, da insuperável Medite capítulo 7, sobre os quatro aspectos p. 125 na do Dharma são plantadas. Para salvar todos os chirtikas, seres deludidos, não budistas, o Dharma maravilhoso é exposto. Embora eu haja como um mestre para os seres, nenhum pensamento de, ser, um mestre para todos os seres reside em mim. Uma vez que intento socorrer todos aqueles das baixas camadas sociais, eu ganho vida em meio a eles e falo acerca do Dharma. E nenhuma má ação ecoará, na formação de um mau karma, dentro de mim. O Tathagata todo iluminado está eternamente no Parinirvana. Portanto, eu digo eterno e imutável. Tal como no Jambu de Vipa, ao sul do Monte Sumeru, assim também se passa no Purvavide, ao leste do Monte Sumeru, no Aparagudana, ao oeste do Monte Sumeru, e no Tarakuru, ao norte do Monte Sumeru. Como nos quatro continentes, assim também se passa nos três mil grandes sistemas de mil mundos. Quanto às vinte e cinco existências, as coisas são como estabelecidas expansivamente no Sutra Surangama. Portanto, Parinirvana. O Bodhisattva o Tiamperi Mahasattva que reside no Parinirvana pode exibir bem tais poderes, milagrosos, é transformações, e não tem receio. Oh, Kasiapa! Não diga, portanto, que Raula é o filho do Buda. Por que não? Por que há inumeráveis calpas atrás e eu já erradiquei todos os desejos da existência em companhia? Este é o porquê de dizermos que o Tathagata é eterno e imutável. Kasiapa ainda disse, oh, Tathagata! Por que dizermos eterno? Você, o Buda, disse que quando a luz de uma lâmpada se extingue, não há direção ou lugar para ser nomeado, como para onde ir. O mesmo é o caso com o Tathagata. Uma vez morto, não pode haver direção ou lugar que possa ser nomeado. O Buda disse, oh, Kasiapa! Você não deveria dizer, quando a luz de uma lâmpada se extingue, não há direção ou lugar para ser nomeado. O mesmo é o caso com o Tathagata. Quando há extinção, não pode haver direção ou lugar para ser nomeado. Oh, bom homem! Quando uma lâmpada é acesa por um homem ou por uma mulher, qualquer lâmpada, grande ou pequena, tem que ser, abastecida com óleo. Quando há óleo, a lâmpada se acende. Quando o óleo é consumido, a Sutra Mahayana do Maparinirvana, página 126. Luz também desaparece, junto com ele. A luz que se vá pode ser comparada à extinção da ilusão. Embora a luz tenha se desvanecido, o utensílio permanece. O mesmo é o caso com o Tathagata. Embora a ilusão tenha partido, o corpo do Dharma permanece para sempre. Oh, bom homem! O que isto significa? Será que significa que ambos, a luz e a lâmpada, desaparecem? É assim? Kasiapa respondeu, não, honrado pelo mundo. Ambos não desaparecem ao mesmo tempo. E o que fica ainda é não eterno. Se o corpo do Dharma é comparado com a lâmpada, a lâmpada é não eterna e, assim, o corpo do Dharma também é não eterno. O Buda disse, oh, bom homem! Você não deveria refutar dessa maneira. Nós falamos de um utensílio do mundo. O Tathagata honrado pelo mundo é o supremo utensílio do Dharma. Um utensílio do mundo pode ser não eterno, mas não aquele do Tathagata. Dentre todas as coisas, o Nirvana é eterno. O Tathagata tem isto, o Nirvana. Assim, ele é eterno. Ainda mais, bom homem! Você diz que a luz da lâmpada se extingue. Isto é, como, o Nirvana alcançado por um Arat. Em razão de todas as ilusões da cobice e do desejo se acabarem, podemos comparar isto à extinção da luz da lâmpada. O Anagamin ainda tem a cobiça. Como ainda há cobiça, não podemos dizer que isto é o mesmo que a extinção da luz da lâmpada. Este é o porquê eu disse no passado no ensino secreto que ele, o Anagamin, era como uma lâmpada morrendo, se apagando. Não é que o Nirvana deva ser equiparado com a lâmpada se apagando. O Anagamin retorna uma outra vez. Ele não volta para as 25 existências. Novamente, ele não ganha mais o corpo mal cheiroso, o corpo de vermes, o corpo que é alimentado, o corpo venenoso. Assim é um Anagamin, aquele que não retorna para uma existência corpórea novamente. Se um corpo surge novamente, isto é um Anagamin, aquele que retorna para uma existência corpórea. Quando o corpo não surge novamente, isto é um Anagamin. Aquele que é doutado do ir e vir é o Anagamin. Aquele que não tem o ir e vir, não nasce e morre, é Anagamin. Capítulo 7 Seu dispositivo mecânico, e sua imagem de madeira. Pode-se ver os movimentos de flexão, alongamento, para cima e para baixo. Mas, não sabemos que dentro há um homem que faz as coisas se procederem a assimilação. Mas com os ensinamentos do Buda, não é daquela maneira. Seus ensinamentos permitem a todos os seres conhecer e ver. Como poderíamos dizer que todos os Budas honrados pelo mundo têm qualquer segredo? O Buda elogiou Kasiapa e disse, falaste bem, falaste bem, ó bom homem. É como você diz. O Tathagata, para dizer a verdade, não mantém qualquer coisa oculta. Como assim? É como no caso de uma lua cheia no outono, quando ela está aberta, desnuda, clara, pura e sem nuvens, tal que todas as pessoas possam vê-la. Aquilo que o Tathagata diz também é assimilação e aberto, desnudo, claro, puro e sem nuvens. As pessoas estúpidas, obtusas, não compreendem e falam de um segredo em conexão com aquilo que o Tathagata diz. O sábio, compreendendo o assunto, não diz que há alguma coisa secretamente guardada em outro lugar. Ó, bom homem! Há um homem aqui que guarda ouro e prata juntando is puris, uma unidade numérica chinesa. Sendo um miserável, ele não dá aos pobres ou ajuda-os. Qualquer coisa guardada dessa maneira pode ser chamada de secretamente guardada, secretamente retida. Não é assim com o Tathagata. Ao curso de inumeráveis longos calpas, ele guarda leis maravilhosas, doutrinas, verdades, e tesouros raros. Ele não regateia, ele sempre os dá a todos os seres. Como podemos dizer que ele guarda secretamente, verdades? Ó, bom homem! Há um homem aqui ao qual está faltando uma parte do corpo, tal como um olho, mão ou perna. Ele se sente tímido e não permite aos outros vê-lo. Como todas as pessoas não veem, diz-se, que ele está, oculto secretamente. Não é assim com o Tathagata. Ele Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 128 é perfeito no Dharma maravilhoso e não é mutilado, permitindo a todos os outros vê-lo. Como poderíamos dizer que o Tathagata guarda secretamente coisas? Ó, bom homem! Um homem pobre, por exemplo, tem débitos. Ele teme o homem a quem ele deve dinheiro. Ele se esconde e não quer se mostrar. Neste caso podemos falar de ocultação. Não é o mesmo caso com o Tathagata. Ele não está sujeito às leis mundanas de todos os seres, mas às suas leis supramundanas. Mas, ele não as esconde. Por que não? Porque ele sempre considera os seres como seus filhos únicos e lhes expõe o Dharma insuperável. Ó, bom homem! Por exemplo, existe um homem rico que possui muitas riquezas. Ele tem somente um filho. Ele ama demais este filho e não pode esquecê-lo. Ele mostrará toda a sua riqueza para o seu filho. Assim é com o Tathagata. Ele vê todos os seres como seus filhos únicos. Ó, bom homem! Isso é como no caso das pessoas mundanas. Homens e mulheres ocultam a sua genitália sob as roupas porque tais coisas não são agradáveis de ver. Neste caso podemos falar de ocultação. Não é assim com o Tathagata. Desde há muito que ele acabou com a genitália. Como ele não possui tais coisas, não há razão para a ocultação. Ó, bom homem! Os brahmanes não gostam que suas palavras e o que eles dizem seja ouvido por Ksatreyas, Vaises e Sudras. Por que não? Porque há muitas coisas em suas palavras que são erradas e maldosas. Mas o Dharma maravilhoso do Tathagata é tal que ele é agradável em seu início, agradável no seu meio e agradável na sua conclusão. Assim sendo, não podemos falar aqui de algo oculto ou escondido. A colheita do grande Nirvana, Mapari Nirvana, ó, bom homem! Por exemplo, aqui existe um homem rico que tem um único filho. Ele sempre pensa a respeito e ama esse menino. Ele leva o menino para um professor para ser ensinado. Apreensivo de que as coisas possam não progredir rapidamente, a contento, ele leva o capítulo 7, sobre os quatro aspectos, página 129, menino de volta para casa. Como ele o ama, lhe ensina o alfabeto dia e noite, muito pacientemente. Mas, ele ainda não lhe ensina o via carana, um trabalho popular para estudo da linguagem, um tipo de gramática. Por que não? Porque a criança é pequena e não está apta a aprender tais lições. Ó, bom homem! Todavia, o homem rico terminou o ensinamento do alfabeto. Estaria o menino pronto para ser ensinado via carana? Não, ó, honrado pelo mundo! O homem rico está ocultando algo da criança. Não, ó, honrado pelo mundo! Por que não? Porque a criança é muito jovem. Dessa forma, ele não lhe ensina, as matérias mais avançadas. Não é que o menino não seja ensinado porque o homem regateia, tais lições. Por que não? Porque se houvesse algum ciúme ou inveja, poderíamos dizer que ele ocultou coisas. Com o Tata Gata não é assimilação como poderíamos dizer que ele escondeu e ocultou. O Buda disse, falaste bem, falaste bem, ó bom homem! É como você diz? Se houvesse qualquer raiva, ciúme ou inveja, má vontade, poderíamos dizer que ele está ocultando coisas. O Tata Gata não tem raiva ou ciúme. Como poderíamos dizer que ele esconde as coisas? Ó, bom homem! O grande homem rico é o próprio Tata Gata. Sua única criança são, todos, os seres. O Tata Gata vê a todos os seres como vê seu filho único. O homem rico, ensinando seu filho único diz respeito aos discípulos Savaka, ouvintes dos ensinamentos do Buda. O alfabeto diz respeito aos nove tipos de sutras, o Vyakarana diz respeito aos sutras Vaipulya, extensivo, Mahayana. Uma vez que todos os discípulos Sra. Vaca não possuem o poder da sabedoria, o Tata Gata ensina-lhes o alfabeto, isto é, os nove tipos de sutras. Mas, ele ainda não fala do Vyakarana, isto é, do Vaipulya Mahayana. Ó, bom homem! Quando o filho do homem rico crescer e estiver apto a enfrentar as lições, se o Vyakarana não for ensinado, então poderemos dizer que houve ocultação. Se todos os Havakas estão crescidos e podem de fato enfrentar Sutra Mahayana do Maparinirvana p. 130 as lições do Vaipulya Mahayana, mas o Tata Gata regateia este não lhes ensina, então poderíamos dizer que o Tata Gata regateia, esconde e oculta os ensinamentos. Mas, não é assim com o Tata Gata. O Tata Gata não oculta, nada. Isto é como no caso do homem rico que, tendo ensinado o alfabeto, proximamente ensina o Vyakarana. Eu também faço o mesmo. A todos os meus discípulos eu tenho pregado acerca do alfabeto e dos nove tipos de sutras. Tendo feito isto, eu agora falo acerca do Vyakarana. Isto nada mais é que a natureza eterna e imutável do Tata Gata. Além disso, ó bom homem! Isto é como nos meses de verão, quando grandes nuvens provocam trovões, grandes chuvas e, como resultado, todos os agricultores podem plantar as suas sementes e colher coisas. Aquele que não planta, nada pode esperar colher. Não é através dos trabalhos dos reis Naga. Naga igual é uma palavra do sanscrito Andupali que designa uma deidade ou classe de entidades ou seres que assumem a forma de enormes serpentes, mas muitas vezes com os troncos e cabeças humanas encontrada tanto no budismo como no hinduísmo, que ele não pode colher. E estes reis Naga também não armas e não coisas. O mesmo se passa comigo. Eu deixo cair a grande chuva do Sutra do Grande Nirvana. Aqueles seres que plantaram boas sementes colhem os brotos, rebentos, e frutos da sabedoria. Aqueles que não plantaram, nada podem esperar. O Tata Gata não é culpado se eles nada ganharam. O Tata Gata não esconde nada. O Tata Gata disse novamente, agora eu sei definitivamente que o Tata Gata honrado pelo mundo nunca esconde e oculta, qualquer seu ouça. Você, o Buda, diz que o Vyakarana refere-se à eterna e mutável natureza do Buda Tata Gata. Mas, este não pode ser o significado. Por que não? Porque o Buda disse antes em um Gata, todos os Budas, pratica Budas e Savakas, ouvintes, abandonam o corpo não eterno. Como poderia não ser assim com os mortais comuns? Agora você diz eterno e imutável. O que isto significa? Capítulo 7, sobre os quatro aspectos, página 131 o Buda disse, ó, bom homem. Como eu tenho ensinado o alfabeto aos discípulos Savakas, então falei assim no Gata. Ó, bom homem. O rei Prazenajit perdeu sua mulher. Ele chorou tristemente. Ele amava sua mulher e não poderia conter a tristeza. Ele veio a mim. Eu indaguei, ó rei. Por que você está tão aflito e triste? O rei disse, a rainha mãe do reinado morreu, ó honrado pelo mundo. Se alguém puder trazer minha, rainha, mãe de volta à vida, darei meu reinado, elefantes, cavalos, os sete tesouros, ou mesmo minha vida, assim lhe retribui rei. Eu disse ao rei, ó, grande rei. Por favor, não se perca na mágoa e na tristeza. Não chore. Quando a vida termina para uma pessoa, isto é morte. Todos os Budas, Savakas, Pratyekabudas e discípulos têm que partir com este corpo. Como poderiam os mortais comuns não ter de fazê-lo? Ó, bom homem. Para ensinar o alfabeto ao rei, falei assim neste Gata. Agora eu exponho para os meus discípulos Savakas o Viacarana e digo que o Tata Gata é eterno e que ele é imutável. Se qualquer pessoa disser que o Tata Gata é não eterno, como poderia a língua dessa pessoa não ser cortada? Kasiapa ainda replicou, você disse, nada é amealhado, e eu estou satisfeito com a refeição que tomei. É como no caso do pássaro que voa no céu, cujos caminhos são difíceis de traçar. O que pude isto significar? Ó, honrado pelo mundo. Dentre todos aqueles aqui congregados, quem poderia ser aquele que não amealha? Quem poderia ser chamado de satisfeito com, sua, comida? Quem são aqueles que voam através dos seus e cujos caminhos não podem ser traçados? E para onde vamos quando deixarmos este lugar? O Buda disse, ó, bom homem. O amealhado nada mais é que riqueza e tesouro. Ó, bom homem. Há dois tipos de amealhados, um daquilo que é criado e o outro daquilo que é não criado. O amealhado do criado é aquele que os Savakas fazem. O amealhado do não criado é aquele que o Tata Gata faz. Ó, bom homem. Dentre os sacerdotes, há dois tipos, um é do tipo criado, e o outro é do tipo não criado. O sacerdote do tipo criado é o Savaka. O sacerdote Savaka não amealha. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 132 Homens ou mulheres humildes estão fora da lei, assim, guardam arroz, pasta de feijão, gergelim, pequenos e grandes feijões no armazém. Se alguém disser que o Tata Gata permite possuir serventes, homens ou mulheres, e as demais outras coisas, sua língua será cortada. Eu digo que todos os meus discípulos Savakas são não armazenadores. Ou que eles são aqueles satisfeitos com a sua comida. Se uma pessoa procura avidamente por comida, tal pessoa não está satisfeita. Dizer que é difícil traçar os caminhos significa alguém que está próximo da iluminação insuperável. Eu disse, a pessoa vai, mas não há lugar para ir. Kasiapa disse ainda, o sacerdote do tipo criado não amealha. Como poderia o sacerdote do tipo não criado assim proceder? O sacerdote do tipo não criado é o Tata Gata. Como Tata Gata poderia amealhar coisas? Amealhar significa esconder e ocultar. Como Tata Gata expõe, verdades, e não oculta, nada. Como poderíamos dizer que ele amealha coisas? Dizer que os caminhos não podem ser traçados refere-se ao Nirvana. No Nirvana não há traços remanescentes do Sol, Lua, Estrelas, Constelações, Frio, Calor, Vento, Chuva, Nascimento, Velhice, Doença, Morte, ou as 25 existências. O Nirvana está isolado da apreensão, da tristeza e da ilusão. Assim é a morada do Nirvana e do Tata Gata, que é eterno e imutável. Sendo assim, o Tata Gata vem para a floresta de árvores sale e entra no Pari Nirvana através do grande Nirvana. O Buda disse a Kasiapa, grande significa amplo e extensivo na natureza. É como quando falamos de um grande homem, quando a extensão da vida daquele homem é infinita. Quando este homem reside no Dharma maravilhoso, chamamos-lhe superior a todos os homens. É como no caso dos oito pensamentos despertos de um grande homem sobre os quais eu falo, este é o chamado nobre caminho octuplo, entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. Se uma pessoa se tornasse assim, muitas pessoas também se tornariam assimilação se uma pessoa possui as oito qualidades, ela é melhor. O Nirvana sobre o qual falamos não tem capítulo 7, sobre os quatro aspectos página 133 erupções, feridas, ou tumores. Oh, bom homem! Por exemplo, imagine, um homem aqui que tenha sido atingido por uma flecha envenenada e que se encontra em grande dor e sofrimento. Um doutor, médico, instruído vem, extrai a flecha envenenada e aplica-lhe um remédio soberbo. Como resultado, o sofrimento se vai, e o homem obtém a paz. Este doutor visita castelos, cidades e vilas. Ele vai para onde as pessoas sofrem a dor de erupções e tumores, aplica sua arte removiador. Oh, bom homem! O mesmo é o caso com o Tathagata. Tendo atingido a suprema iluminação, ele se tornou um grande doutor. Vendo todos os seres do Jambu de Vipa atingidos pelas flechas envenenadas das ilusões da luxúria, da ira e da ignorância, sofrendo ao curso de inumeráveis calpas, ele aplica o doce remédio dos Sutras Mahayana. Ao término do tratamento ele se desloca para outros lugares onde as pessoas estão sofrendo pelas flechas envenenadas das ilusões. Lá, ele, também, manifesta, sua consecução da iluminação e concede o tratamento, aos aflitos. Assim, falamos de Maparinirvana. Maparinirvana é o lugar onde todos alcançam a emancipação. Onde quer que haja pessoas a serem subjugadas, isto é, com purezas a serem removidas, ele manifesta-se. Em razão deste verdadeiramente grande significado, nós dizemos grande nirvana. O bodhisattva Kasyapa ainda disse ao Buda, ó, honrado pelo mundo. Será que todos os chamados médicos curam completamente as dores, as erupções e tumores? Ou eles não curam? Ó, bom homem. Há dois tipos de dores relativas a erupções e tumores. Uma é curável e a outra é incurável. O médico cura que é curável, mas não a que é incurável. Kasyapa disse novamente, de acordo com o que o Buda disse, o Tathagata curou todos os seres do Jambudvipa. Ao término do tratamento, como poderia ainda haver lá seres que ainda não atingiram o nirvana? Se for o caso, que nem todos atingiram o nirvana ainda, como pode o Tathagata dizer, ao término do tratamento, eu me desloco para outros lugares? Sutra Mahayana do Mapari Nirvana, página 134, ó, bom homem. Há dois tipos de seres no Jambudvipa. Há aqueles que possuem a fé, e os outros que não a possuem. Aqueles com fé podem ser curados. Por quê? Porque tais pessoas, as quais não têm erupções ou tumores, podem atingir o nirvana definitivamente. Ó, honrado pelo mundo. O que pude ser o nirvana? Ó, bom homem. Nirvana é a emancipação, vimukti, liberação. Kasiapa disse novamente, a emancipação é uma coisa, algo, ou não é uma coisa? O Buda disse, o que não é uma coisa é a emancipação dos Havakas e Pratyekabudas, o que é uma coisa é a emancipação de todo o Buda Tathagata. Sendo este o caso, ó bom homem, emancipação é uma coisa e não é uma coisa. O Tathagata fala a todos os Havakas e a apresenta como não coisa. Ó, honrado pelo mundo. Se não é uma coisa, como podem o Sr. Havakas e Pratyekabudas viver? Ó, bom homem. Aquilo é tal como o céu dá e reflexão não e reflexão, Togutlisnes é a consciência sem obstruções, sem distinções e sem apegos, que permeia todas as coisas, que, também, é e não é uma coisa. O eu, também, não é uma coisa. Podemos arguir, dizendo, se o céu dá e reflexão não e reflexão não é uma coisa, como pode uma pessoa viver, vir e ir, avançar e ainda permanecer. Tais assuntos relacionam-se ao mundo de todos os Budas, eles não são aquilo que Sravakas e Pratyekabudas possam compreender corretamente. O mesmo se passa com emancipação. Nós também falamos da matéria, Rupa igual matéria, forma, corpo, e não matéria, A Rupa igual não matéria, não forma, não corpo, e isto é apresentado como não, sendo, uma coisa. Também, falamos de pensamento e indolência, e isto é apresentado como indolência. Todas essas coisas pertencem ao mundo de, capítulo 7, sobre os quatro aspectos, página 135, todos os Budas e não são aquilo que Sravakas e Pratyekabudas possam conhecer. A verdadeira emancipação e o grande Nirvana, então o Bodhisattva Kasyapa disse ao Buda, Oh, honrado pelo mundo! Por favor, condescendem e explicar para mim o que concerne a uma parirnirvana e o significado da emancipação. O Buda elogiou Kasyapa, dizendo, Falaste bem, falaste bem, oh bom homem! A verdadeira emancipação significa a libertação do nosso próprio ou de todos os laços da ilusão. Se atingermos verdadeiramente a emancipação e apartarmos o nosso próprio dos laços da ilusão, não há mais eu, ou nada para associar-se como no caso dos pais, de cuja união resulta o nascimento de uma criança. A verdadeira emancipação não é como este caso, dos pais. Este é o porquê da emancipação ser não nascida, não criada. Oh, Kasyapa! É como o Sarpir manda, o mais delicioso e eficaz remédio, que é puro na sua natureza. O mesmo é o caso com o Tata Gata. Ele não é aquele que surge através da união dos pais, da qual resulta o nascimento de uma criança. Sua natureza é pura. A apresentação dos pais, do Tata Gata, é, um meio hábil, para atravessar os seres para outra margem. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. O Tata Gata e a emancipação não são duas coisas, não são diferentes. Quando plantamos as sementes na primavera e no outono, por exemplo, é quente e úmido e, como resultado disso, as sementes eclodem seus brotos. A verdadeira emancipação não é a sumilação também, a emancipação é a inexistência. Inexistência é a emancipação. Emancipação é o Tata Gata e o Tata Gata é a inexistência. Não é algo que surgiu do fazer, da ação. O fazer é como construir um castelo. A verdadeira emancipação não surge dessa forma, isto é, ela não é com o Sutra Mahayana do Mapari Nirvana na página 136 posta, uma coisa construída. Por esta razão, a emancipação é simultaneamente o Tata Gata. Também, a emancipação é o não criado. Um oleiro faz um vaso, o qual se quebra em pedaços novamente. As coisas, criadas, não são como aquelas na emancipação. A verdadeira emancipação é não-nascimento e não-extinção. Isto é o porquê emancipação é o Tata Gata. Ele é não-nascimento, não-extinção, não-envelhecimento, e é eterno, inquebrável e indestrutível. Ele não é algo criado. Por essa razão dizemos que o Tata Gata entra no grande Nirvana, Mapari Nirna. O que entendemos por não-envelhecimento e não-extinção? Velhice refere-se àquilo que se move e se transforma. Nossos cabelos tornam-se brancos, e rugas aparecem em nossa face. Por morte entende-se a decomposição, desintegração, do corpo, como resultado da vida que se vai. Nenhuma coisa deste tipo surge na emancipação. Uma vez que nada deste tipo surge, então dizemos emancipação. Com o Tata Gata, também, não surgem coisas da existência criada como o embranquecimento dos cabelos ou o aparecimento de rugas na face. Assim, nenhum envelhecimento ocorre no caso do Tata Gata. Como não há envelhecimento, não há morte. Também, emancipação significa não-adoecimento. Entende-se por doenças quatrocentos e quatro enfermidades, e todos os outros agentes que vêm de fora expoliam o corpo. Quando tais coisas não vêm a ocorrer, dizemos emancipação. Quando nenhuma doença surge, existe a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. O Tata Gata não tem doenças. Assim, não incidem doenças sobre o corpo do Dharma. Este estado de não-adoecimento é o Tata Gata. A morte é a decomposição do corpo e o final da vida. Não há morte aqui, na emancipação. O que há é a não-extinção? Harta, o estado de imortalidade. O qual é a verdadeira emancipação? A verdadeira emancipação é o Tata Gata. O Tata Gata é dotado de tais virtudes, bênçãos. Como poderíamos dizer que o Tata Gata é não-eterno? Algo como o não-eterno nunca pode existir lá, na emancipação. Ele é um corpo A da capítulo 7, sobre os quatro aspectos, página 137 Mantino. Como ele poderia ser não-eterno? Como resultado, nunca dizemos que haja qualquer fim da vida com o Tata Gata. Com o Tata Gata, o que existe é pureza, não existe impureza. O corpo do Tata Gata não recebe impureza pelo ventre. Ele é como o Pundarica Lotus, Lotus branco, cuja natureza é pura. O mesmo se passa com o Tata Gata e a emancipação. Assim, a emancipação é objetivamente o Tata Gata. Este é o porquê do Tata Gata ser puro e imaculado. Com a emancipação, coisas tais como as varas, impurezas, excrementos, erupções e tumores, e todas as outras coisas, se acabam. O mesmo se passa com o Tata Gata. Ele não tem impurezas, erupções ou tumores. Também, com a emancipação, não pode haver contendo ou refutação. Por exemplo, os obcecados pela fome nutrem um sentimento de cobiça e de arrebatamento quando o veem outros comendo. Com a emancipação, não é este o caso. Também, emancipação é paz e quietude. As pessoas comuns dizem que paz e quietude são do mais vara, o grande Lorde. Mas isso é uma mentira. A verdadeira quietude significa emancipação em seu grau mais extremo. A emancipação em seu grau mais extremo é o Tata Gata. Também, emancipação significa paz e segurança. O lugar onde os ladrões estão presentes não há paz e segurança. O lugar onde reinam a pureza e a paz é o lugar da paz e da quietude. Como não há temores nesta emancipação, então dizemos paz e quietude. Portanto, paz e quietude são a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. O Tata Gata é Dharma. Também, a emancipação é inigualável. Por igual, podemos entender o caso de um rei que tem iguais nos reinados da vizinhança. O caso da verdadeira emancipação não é assimilação não ter igual. É como no caso do Chakravartin, um grande monarca do mundo, o qual não tem igual. O mesmo ocorre com emancipação. Não há nada igual a ela. Não ter igual é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tassutra Mahayana Duma Parinirvana Página 138 Tagatai Chakravartin. Assim, não há quem seja igual. Não se pode falar de um igual. Também, emancipação é não apreensão. Aquele que tem apreensão pode ser comparado a um rei que tem e calunia o estado vizinho mais forte, e tem apreensão. Agora, com emancipação não há nada, típico, deste rei. Isso é como a aniquilação dos inimigos, como uma consequência de que já não há qualquer apreensão. O mesmo é o caso com emancipação. Nela não há apreensão ou medo. Não apreensão é o Tata Gata. Também, emancipação é não apreensão ou não alegria. Por exemplo, uma mulher tem somente um filho. Em consequência da guerra, ele vai para um lugar distante. Notícias chegam dizendo que o menino se encontra com uma doença afortunada, como uma consequência de que a mãe está preocupada. Mais tarde, ela ouve sobre a sua segurança e em razão disto está feliz. Agora, com emancipação não ocorre nada deste tipo. Quando não há apreensão ou alegria, existe a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. Também, não há pó ou sujeira na emancipação como quando nos mísseis da primavera, após o pôr do sol, o vento levanta uma nuvem de pó. Agora, na emancipação, nada deste tipo advém. Onde não há nuvem de pó, existe a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. Isso é como uma gema brilhante guardada no nodo turbante sobre a cabeça de um Chakra Vartim, onde não há mancha de sujeira. A natureza da emancipação é assim. Ela não tem purezas. A ausência de impureza pode ser relacionada à verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. O ouro verdadeiro não contém qualquer traço de areia ou pedra. Este é o verdadeiro tesouro. Quando ganhamos isto, sentimos, ter ganhado, a verdadeira riqueza. A naturizada emancipação também é tal como a verdadeira emancipação. Este tesouro verdadeiro pode ser relacionado à verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. Capítulo 7 Sobre os quatro aspectos Página 139 Quando um vaso não vitrificado se quebra, um som, estrépito, característico é emitido. Com o vaso do tesouro adamantino, as coisas são de outra forma. Agora, a emancipação não emite um som, estrépito, característico. O vaso do tesouro adamantino é como a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. Assim sendo, o corpo do Tata Gata não pode ser destruído. Dizemos que ele, o vaso, estrépita. Isso é como quando sementes de rícino são colocadas em um fogo ardente, as chamas se elevam e um som estrépitante é produzido. É como aquilo. Agora, não há nada deste tipo com emancipação. O vaso adamantino do verdadeiro tesouro não emite estrépitos ou som de quebra. Mesmo que inumeráveis centenas de milhares de pessoas disparassem flechas sobre ele, nenhuma poderia quebrar este vaso. Aquela que não emite estrépitos ou som de quebra é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. Um homem pobre está em débito com outra pessoa. Por essa razão, ele fica preso e acorrentado em guilhões, é castigado pelo chicote, e tem que sofrer pelas preocupações e dores. Agora, com emancipação, não ocorre nada deste tipo. Não há dívida a pagar. Isso é como no caso de uma pessoa rica que possui inumeráveis ríis de tesouros, cujo poder é ilimitado, e que nada deve a outra pessoa. O caso da emancipação é a assimilação. Ela possui um incontável estoque da riqueza do Dharma e raros tesouros, tendo pleno poder e nada devendo aos outros. Nada devendo aos outros pode ser relacionado com a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. Também, emancipação é não ser oprimido. Isto pode ser contrastado com a primavera, quando caminhamos no calor, com o verão, quando saboreamos o que é doce, e com o inverno, quando encontramos o frio. Na verdadeira emancipação nada de qualquer natureza que não corresponda ao nosso desejo. A ausência de qualquer coisa a nos oprimir pode ser relacionada à verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. Como, exemplo de, não opressão, podemos tomar o caso de um homem que, tendo compartilhado avidamente um peixe, toma leite novamente. Um homem como este não está longe da morte. Na verdadeira emancipação, não ocorre nada assimilação. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Na página 140 se ele obtém ambrosia, harta, o estado de imortalidade, ou o bom remédio, as preocupações o deixam. A verdadeira emancipação é como aquilo. Ambrosia e boa medicina podem ser relacionadas com emancipação. A verdadeira emancipação é o Tata Gata. Como podemos falar de seres oprimidos ou não oprimidos? Por exemplo, um mortal comum é arrogante e perpotente. Ele pensa, dentre todas as seu ouças, nada pode me atingir. Assim, ele segura em suas mãos uma serpente, um tigre ou um inseto nocivo. Embora o tempo destinado à sua morte não tenha chegado, esta pessoa encontra uma morte prematura. Na verdadeira emancipação, nenhuma coisa deste tipo vem a ocorrer. Dizemos não ser oprimido. Isto pode ser relacionado à gema divina de um Chakravartim, que aniquila todos os insetos nocivos, tais como o besouro do esterco e os 96 insetos nocivos, isto é, o número total de edirticas que se pensava existir à época do Buda. Conforme entramos em contato com o brilho desta gema divina, todos os venenos se dissipam. As coisas são assim com a verdadeira emancipação. Tudo morre longe das 25 existências. A aniquilação do veneno é análoga à verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, não ser oprimido é como o espaço em si, por exemplo. Isto é verdadeira emancipação. O espaço é comparável à verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, estar sendo oprimido é como segurar uma lâmpada junto ao capim seco. Quando ela estiver muito perto, o capim pegará fogo. Este é o caso. Todavia, não há nada dessa natureza na verdadeira emancipação. Também, não a opressão é como o sol e a lua, que não se aproximam ninto de todos os seres. Tal é a situação com a emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata, a emancipação e o dharma imutável. Também, emancipação é o dharma imutável. Isto está em contraste com inimizade e amizade, as quais não existem na verdadeira emanci. Capítulo 7, sobre os quatro aspectos, página 141, passão. Além disso, imutabilidade pode ser relacionada a um chakra vartim, um grande monarca do mundo. Ninguém há que possam pará-lo. Ninguém se torna seu amigo. O fato de o reino ter amigos pode ser relacionado a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. O tatagata é dharma. Também, o imutável pode ser contrastado com a roupa branca, que pode facilmente ser tingida. Não é assim com emancipação. Também, este imutável pode ser relacionado a Varsiki, videira sempre viva do leste da Índia, cultivada pela sua profusão de flores brancas fragrantes. Assim, torná-la mal cheirosa e azul na cor é impossível. O mesmo se passa com emancipação. O que quer que façamos, não podemos torná-la mal cheirosa ou mudar a sua cor. Por esta razão, emancipação é o tatagata. Também, emancipação é aquilo que é raro. Por exemplo, não há nada de raro com relação ao crescimento do lírio d'água na água. Quando ele cresce no fogo, isso é algo raro. As pessoas, ao verem isto, ficam encantadas. Aquilo que é raro pode ser relacionado à verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Este tatagata é o corpo do Dharma. Também, o raro poderia ser comparado a um bebê. Ele não tem dentes, mas conforme cresce, eles aparecem. Todavia, não é assim com emancipação. Não há nascimento e não nascimento. Muito além do bem e do mal. Além disso, emancipação é o que está vazio e quieto. Não pode haver indeterminação. Por indeterminado entende-se a situação de dizer que o Ikshantika, pessoa descrente, nunca muda e que aqueles que cometeram graves ofensas nunca atingirão o estado de Buda. Nunca se pudem aplicar, fazer valer, tais coisas. Por que não? Quando aquela pessoa, Ikshantika, ganha fé pura e genuína no Dharma maravilhoso do Buda, imediatamente a pessoa aniquila Ikshantika, dentro de si. Ao tornar-se um Upazaka, um seguido leigo, Ikshantika, naquela pessoa, morre para sempre. A pessoa que cometeu graves ofensas está um Sutra Mahayana do Maparinirvana p. 142 bem atinge o estado de Buda quando seus pecados são espiados. Sendo assim, nunca podemos dizer que não haja mudança para todos e que o estado de Buda não pode ser atingido. Com a verdadeira emancipação, todavia, não pode haver tais casos de aniquilação. Além disso, vacuidade e quietude são coisas do mundo do Dharma. A natureza do mundo do Dharma é a verdadeira emancipação. Verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, uma vez que o Ikshantika tenha morrido, não podemos mais falar de Ikshantika. O que é um Ikshantika? Um Ikshantika corta, dentro de si, todas as raízes da benevolência, boas ações, e o seu pensamento não evoca qualquer associação com o bem. Nem mesmo uma ponta de um bom pensamento surge na sua mente. Nada semelhante a isto ocorre na verdadeira emancipação. Como, na emancipação, na dada esta natureza, dizemos verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, a emancipação é chamada mensurável. Por exemplo, podemos medir o volume do cereal. Mas a verdadeira emancipação não é como isto. Ela é como o grande oceano, cujo volume não pode ser medido. Emancipação é como aquilo, o grande oceano. Não podemos medi-lo. A verdadeira emancipação é imensurável. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Além disso, a verdadeira emancipação é chamada inumerável, ilimitada. É como os muitos e variados resultados do karma que uma pessoa tem. O mesmo é o caso com emancipação. Ela tem inumeráveis retribuições. Inumeráveis retribuições significam emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, a emancipação é a ampla e imensa como o grande oceano, ao qual nada se iguala. O mesmo se passa com emancipação. Nada pode se igualar a ela. Aquilo que não tem igual é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, a emancipação é a mais elevada. É como o firmamento, que é o mais elevado, ao qual nada se iguala. O mesmo é o caso com a e capítulo 7, sobre os quatro aspectos. Página 143 Emancipação. Aquilo que é o mais elevado e incomparável é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, a emancipação é intransponível. É como o dente de um leão, diante do qual nenhum animal osa passar. O mesmo, também, é o caso com emancipação. Ninguém há que possa transpolar. Aquilo que é intransponível é a verdadeira emancipação. A emancipação é o Tathagata. Também, a emancipação é o Supremo. Por exemplo, o norte é a mais elevada de todas as direções. O mesmo, também, é o caso com a emancipação. Nada supera. Aquilo que é supremo é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, a emancipação é o topo do Supremo. Por exemplo, comparado com o leste, o norte é o Supremo. O mesmo se passa com a emancipação. Nada supera. Aquilo que é supremo é a emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, a emancipação é a lei da constância. Por exemplo, quando o corpo de um humano ou deva se decompõe, a vida parte. Isto é sempre assimilação, esta lei, não é não constante, como no caso dos corpos e das vidas que partem. O mesmo é o caso com emancipação. Ela não é não constante. O que não é não constante é a emancipação. A verdadeira emancipação é a Tathagata. Também, emancipação é o fortemente estabelecido, duradouro. É como no caso da Kadira, a Kassia Kateshu, cujo extrato, Kateshu, é minto, usado como remédio, um adstringente tônico, madeira de sândalo e de eloés, cuja qualidade está na força e na fidelidade. O mesmo se passa com emancipação. A sua qualidade é a força e a fidelidade. Aquilo que é forte e fiel é emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 144 Também, emancipação é o não vazio. Por exemplo, os corpos do bambu e da cana são ucus. Este não é o caso com emancipação. Saiba que emancipação é o Tathagata. Também, emancipação é aquilo que não pode ser corrompido. Por exemplo, existe uma parede. Enquanto a parte superior do revestimento não estiver acabada, mosquitos e moscas vêm, pousam e brincam sobre ela. Quando ela está pintada e acabada, e decorada com quadros e esculturas, os insetos, sentindo o cheiro da tinta, não permanecem nela. A emancipação pode ser relacionada com tal impermanência, dos insetos. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, a emancipação é ilimitada. Todas as vilas e cidades possuem limites. Este não é o caso com emancipação. Ela é como o espaço, que não tem limites. Este tipo de emancipação é o Tathagata. Também, emancipação é o que não pode ser visto. Exatamente como os caminhos dos pássaros que voam através dos céus não podem ser traçados. Aquilo que é impossível ser visto pode ser bem relacionado à verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, extremamente profundo é o que os budas e bodhisattvas perscrutam. Um filho obediente serve aos seus pais, e a virtude disso é extremamente profunda. A assimilação extremamente profunda refere-se à emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, emancipação é o que não podemos ver. Por exemplo, um homem não pode ver o topo da sua própria cabeça. O mesmo é o caso com emancipação. Savacas e Pratiekabudas não podem vê-la. Aquilo que não pode ser visto é verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, emancipação é o desabrigo. Isso é como no caso do vazio, que não tem uma casa. O mesmo se passa com emancipação. A casa capítulo 7, sobre os quatro aspectos, página 145 refere-se às 25 existências. Desabrigo é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, emancipação é o que não pode ser segurado, mantido, em nossas mãos. A malaca, fruta indiana da groselha cúpula de um templo, pode certamente ser segurada nas mãos de um humano. Com emancipação não é assimilação, ela não pode ser segurada em nossas mãos. Aquilo que não pode ser segurado em nossas mãos é emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, emancipação é o que não podemos agarrar com nossas mãos. Isso é como no caso de um fantasma, o qual não podemos agarrar com nossas mãos. O mesmo é o caso com emancipação. Aquilo que não é possível agarrar com as mãos é emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, a emancipação não possui corpo carnal. Por exemplo, temos um corpo, sobre o qual e dentro do qual podem entrar a varíola, lepra, todos os tipos de carbo-únculos, loucura e ressecamento. Na verdadeira emancipação, nenhum tipo de doença e enfermidade acontece. Aquilo que é imune a tais doenças e enfermidades é verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, a emancipação é única no paladar. É como o leite, que é único no seu paladar. O mesmo se passa com a emancipação, que é única no seu paladar. Tal exclusividade no paladar é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é pureza. Isso é como no caso da água que não contém lodo, é clara, imóvel e pura. O mesmo se passa com a emancipação. Ela é limpa, imóvel e pura. Aquilo que é limpo, imóvel e puro é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, a emancipação é única no sabor. Ela é como a chuva no céu, que é única no sabor e pureza. Aquilo que é único no sabor e é puro. Sutra Mahayana do Maparinirvana Página 146 pode ser relacionado à verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é exclusão. É como a lua cheia que não tem qualquer parte encoberta, por nuvens. Assim se dá com emancipação. Ela não tem partes encobertas. Aquilo que não tem partes encobertas é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é a quietude. Um homem tem uma febre. Quando curada, ele se sente quieto. Emancipação é a assimilação sentimos-nos quietos. Quando nos sentimos quietos, existe a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, a verdadeira emancipação é a equanimidade, imparcialidade. Por exemplo, no campo existem serpentes venenosas, ratos e lobos, todos os quais representam a morte aos outros. Não é assim com emancipação. Não há pensamento de morte. Não havendo pensamento de morte, isto é verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, equanimidade pode ser comparada ao pensamento dos pais, que vêem suas crianças todas iguais. Assim é a emancipação. O pensamento é todo igual. Este pensamento todo igual é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é não ter qualquer outro lugar, para residir. Por exemplo, existe um homem aqui que somente vive no melhor de todos os lugares, não tendo outro lugar para viver. O mesmo se passa com emancipação. Ela não tem outro lugar para viver. Não ter outro lugar diferente para viver é verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é se sentir satisfeito. Considere o caso de um homem faminto que, encontrando doces delícias, devoraz, e não há um fim da acumilança. O caso da emancipação não é assimilação se partilhamos de mingau de leite cozido. Já não sentimos mais a necessidade. Capítulo 7. Sobre os quatro aspectos. Página 147 de Comer. Não sentir mais qualquer necessidade de comer pode ser bem relacionado à emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é a segregação. É como uma pessoa amarrada que corta a corda e ganha sua liberdade. O mesmo é o caso com emancipação. Cortamos todas as amarras da dúvida. O corte de todas as amarras da dúvida é verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é alcançar a outra margem. Um grande rio, por exemplo, tem esta margem e a margem distante. Isto não é assim com emancipação. Embora ela não tenha este lado, existe o lado distante. Aquilo que possui esta outra margem, distante, é verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é silêncio. A superfície de um grande mar se eleva, por exemplo, e surgem muitos sons. Com emancipação as coisas não são assimilação e emancipação como esta, silenciosa, é o tatagata. Também, emancipação é o todo maravilhoso. Se a aritaqui, um fruto amargo purgativo, é adicionado a qualquer remédio, o remédio se tornará de sabor amargo. Mas a emancipação não é como isto. Ela torna-se doce. O sabor da doçura pode ser relacionado à verdadeira emancipação. Também, a emancipação acaba com as ilusões. Isto pode ser comparado ao caso de um médico instruído que mistura todas as drogas e cura todas as doenças. O mesmo é o caso também com a emancipação. Ela acaba completamente com a ilusão. Aquilo que acaba com a ilusão é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação não tem constrição. Por exemplo, uma P que na casa não pode receber muitas pessoas. O caso da emancipação é o Sutra Mahayana do Maparinirvana, página 148 contrário, a qual pode receber muitos. Aquilo que pode receber muitos é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é análoga à aniquilação de todas as paixões amorosas e não ter desejos carnais. Uma mulher tem muitas fases da paixão. Isto não é assim com emancipação. Emancipação como esta é o tatagata. O tatagata não possui ilusões tais como avareza, eira, ignorância, arrogância, etc. Também, emancipação é não ausência de amor, não ausência de desejo. O amor é de dois tipos. Um é o amor do desejo, da fome, e o outro é o amor do Dharma. O verdadeiro amor não é possuído pelo amor do desejo, fome. Como existe amor por todos os seres, existe o amor do Dharma. Tal amor do Dharma é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, a emancipação não é dotada de etimatimia, fixação no eu e no que diz respeito ao eu. Essa emancipação é o tatagata. O tatagata é Dharma. Também, emancipação é extinção. São removidos todos os tipos de avareza, cobiça. Tal emancipação é o tatagata. O tatagata é Dharma. Também, emancipação é assistência. Ela verdadeiramente socorre todos aqueles que têm medo. Esta emancipação é o tatagata. O tatagata é Dharma. Também, emancipação é o lugar para o qual retornamos. Alguém que compartilha de tal emancipação não busca qualquer outro lugar para se refugiar. Por exemplo, um homem que depende do rei não procura por outros reis para depender. Contudo, mesmo quando alguém depende do rei, pode haver uma situação na qual mudanças acontecem. Para alguém que depende da emancipação, não há qualquer mudança. Capítulo 7, sobre os quatro aspectos, página 149 e mais. Onde não há mudança, há verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é de estemoa. É como o leão, que não teme qualquer animal. O mesmo é o caso com emancipação. Ela não teme quais quer maras. Diz temor é verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, a emancipação não conhece estreiteza. Num caminho estreito, duas pessoas não podem caminhar, lado a lado. Não é assim com emancipação. Tal emancipação é o tatagata. Também, há o caso da não estreiteza. Por exemplo, um homem cai num poço em razão do seu medo de um tigre. A situação da emancipação não é como esta. Tal emancipação é o tatagata. Novamente, há outro caso de não estreiteza. Num grande mar, abandonamos um pequeno navio naufragado. Navegando num navio forte, atravessamos o mar e chegamos ao destino, e nosso pensamento é abençoado com a paz. O mesmo é o caso com emancipação. A sensação é de felicidade. O alcançar da felicidade é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, a emancipação fica acima de todas as causas e condições. Por exemplo, do leite obtemos o creme. Do creme, obtemos a manteiga. E da manteiga, obtemos o sarpermanda. A verdadeira emancipação não tem qualquer dessas causas. A ausência de causas é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, a emancipação subjuga a arrogância completamente. Pense em, um grande rei que menospreza um pequeno rei. Este não é o caso com emancipação. Tal emancipação é o tatagata. O tatagata é dharma. Também, a emancipação subjuga todos os tipos de indolência. O indolente é ambicioso. Com a verdadeira emancipação, nada semelhante a Sutra Mahayana do Maparinirvana. Página 150. Isto acontece. Isto é verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, a emancipação acaba com a escuridão. Isto é como com a manteiga refinada. Quando a escumalha e a sujeira são removidas, obtemos o sarpermanda. O mesmo se passa com emancipação. Como resultado da exclusão da escumalha da ignorância, um brilho verdadeiro resplandece. Essa resplandecência é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é quietude. A pura, quietude, a não-dualismo. Isto é como o elefante da savana, que não tem comparação. A mesma é a situação com emancipação. Ela é única, não-dual. A qual é a verdadeira emancipação? A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, a emancipação é forte e cheia de verdade. As hastes das plantas do bambu, da cana e do óleo de ricino são ocas, mas as sementes são fortes e verdadeiras. Ao contrário do Buda tatagata, todos os seres humanos e celestiais não são fortes e cheios de verdade. A verdadeira emancipação está longe de todas as ilusões. Tal emancipação é o tatagata. Também, a emancipação levanta-se e expande-se. A verdadeira emancipação é como isto. Tal emancipação é o tatagata. Também, a emancipação abandona todas as existências. Por exemplo, um homem, depois de participar da refeição, pode vomitar. A emancipação é também como isto. Ela abandona todas as existências. O abandono de todas as existências é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é uma decisão. Isso é como no caso da fragrância da varsiki, que não é encontrada na sapta pama, austonia e cholaris, árvore sempre viva, da Ásia Oriental e Filipinas. O mesmo é o caso com emancipação. Tal emancipação é o tatagata. Capítulo 7 Sobre os quatro aspectos Página 151 Também, emancipação é água. Por exemplo, a água cai sobre todos os outros elementos da terra e umedece completamente todas as árvores, gramas e sementes. O mesmo é o caso com emancipação. Ela umedece completamente todos os seres. Tal emancipação é o tatagata. Também, emancipação é entrada. Se existe um portal, isto significa que há uma entrada para um caminho. É como num lugar onde há ouro que podemos pegar. Emancipação é assimilação é como um portal. Aqueles que praticam altruisticamente certamente podem entrar. Tal emancipação é o tatagata. Também, emancipação é aquilo que é bom. Por exemplo, um discípulo segue corretamente as injunções do seu mestre e chamamos isto de bom. Assim, também, é com a emancipação. Tal emancipação é o tatagata. Também, a emancipação é chamada de lei supramundana. Dentre todas as coisas, esta é a única que supera todas as outras. É como no caso da manteiga, que é o melhor dentre todos os sabores. Assim é, também, com a emancipação. Tal emancipação é o tatagata. Também, emancipação é o imóvel. Por exemplo, o vento não pode mover um portal. A verdadeira emancipação é como isto. Tal emancipação é o tatagata. Também, emancipação é a calmaria. O grande oceano tem ondas. Mas este não é o caso com a emancipação. Tal emancipação é o tatagata. Também, emancipação é como um palácio realismo. Emancipação é como aquilo. Saiba que emancipação é o tatagata. Também, emancipação é aquilo que é útil. O ouro de jambunada tem muitos usos. Ninguém fala mal dele. O mesmo se aplica a emancipa Sutra Mahayana do Mapparinirvana. Página 152. São. Não há nada de mal com relação a ela. Aquilo que não tem nada de mal é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é tatagata. Também, emancipação é renunciar, abandonar, as ações dos nossos dias de infância. O mesmo é o caso com emancipação. Ela acaba com os cinco escandas, cinco agregados. Abandonar os cinco escandas é verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é tatagata. Também, emancipação é o supremo. Uma pessoa encarcerada obtém a liberdade e, após lavar-se e limpar-se, retorna para casa. O mesmo é o caso com emancipação. Ela é a pura ao extremo. Esta pureza extrema é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é a felicidade que não é expelida. Isto se dá, em razão do desejo, da malevolência e da ignorância a terem sido expelidas. Como um exemplo, um homem engolhe uma droga venenosa por engano. Para expelir o veneno, ele toma um remédio. Uma vez que o veneno é expelido, ele está curado, sente-se bem e ganha paz. O mesmo é o caso com emancipação. Tendo-se libertado de todas as ilusões e venenos que nos aprisionam, o corpo ganha paz. Por isso falamos paz não expelida. Paz não expelida é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é a nossa libertação das quatro serpentes venenosas da ilusão, isto é, desejo, ódio, ignorância e arrogância. A conquista da libertação da ilusão é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é apartar-se de todas as existências, esterpando todo sofrimento, obtendo todos os aspectos da paz, erradicando eternamente os desejos, maus desejos e ignorância, e apartando-se das raízes de todas as ilusões. Cortar as raízes da ilusão é a emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. Capítulo 7 Sobre os quatro aspectos Página 153 O verdadeiro eu e a emancipação Além disso, denomina-se emancipação a tudo aquilo que se separa de todos os fenômenos condicionados, samskatadharmas, da origem ao todo maculado, anasrava, as qualidades, fenômenos saudáveis e elimina os vários caminhos, abordagens que se referem ao eu, não eu e não não eu, é meramente separar-se dos vínculos, da afeição pelo eu, e não separar-se do ponto de vista do eu, o discernimento do eu, a visão do eu, Atma Devsti. O ponto de vista do eu é denominado Buda Datu, natureza de Buda ou verdadeiro eu. O Buda Datu é a verdadeira emancipação, e a verdadeira emancipação é o tatagata. Também, emancipação é o não vazio vazio. Vazio vazio e não possessão. Não possessão é a emancipação que os tirtikas e nirgranta e natiputras, jainistas, presumem a respeito, deles próprios. Mas, na verdade, os nirgrantas não possuem emancipação. Então se diz vazio vazio. Não vazio vazio é a verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o tatagata. O não vazio é a emancipação. Também, emancipação é o não vazio. O vaso no qual colocamos a água, bebida, leite, creme, manteiga, mel, etc., pode ser chamado de vaso de água ou algo assim, mesmo quando não há água, bebida, creme, manteiga, mel ou qualquer coisa dentro dele. Além disso, não podemos dizer que o vaso está vazio ou não vazio. Se dizemos vazio, não pode haver qualquer cor, cheiro, sabor ou tato. Se dizemos não vazio, o que vemos é que não há nada dentro dele tal como água, bebida ou qualquer outra coisa. Podemos dizer nem matéria, rupa, nem não matéria, arupa. Podemos dizer nem vazio e nem não vazio. Se dizemos vazio, não pode haver eternidade, felicidade, eu e pureza. Se é não vazio, quem é aquele abençoado com a eternidade, a felicidade, o eu e a pureza. Assim, poderíamos dizer nem vazio e nem não vazio. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 154 Vazio intuirá, a noção de, que as 25 existências, todas as ilusões, sofrimento, as fases da vida, e todas as ações atuais não existem. Quando não há creme no vaso, podemos dizer vazio. Não vazio aponta para a verdade, para aquilo que é bom, eterno, feliz, eu, alto, puro, imóvel e imutável. É como no caso do sabor e do tato com relação ao vaso. Este é o porquê de dizermos não vazio. Em consequência, podemos dizer que a emancipação é como no caso do vaso. O vaso quebrará em determinadas circunstâncias. Mas não é assim com emancipação. Ela não pode quebrar. Aquilo que é indestrutível é a emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. Também, a emancipação erradica toda avareza, cobiça, todas as aparências externas, todas as amarras, todas as ilusões, todos os nascimentos e mortes, todas as causas e condições, relações, todos os resultados do karma. Tal emancipação é o Tathagata. O Tathagata é nirvana. Quando todos os seres, vierem a, temer o nascimento, a morte e a ilusão, eles se refugiarão nos três tesouros. Isso é como um ribanho de cervos que temem o caçador e fogem. Um salto pode ser equiparado a um refúgio, e três saltos a três refúgios. De três saltos vem a paz. O mesmo se passa com todos os seres. Quando tememos os quatro maras e o caçador mal intencionado, buscamos os três refúgios, no Buda, na lei e na sanga. Como resultado dos três refúgios, obtemos a paz. Obter a paz é verdadeira emancipação. A verdadeira emancipação é o Tathagata. O Tathagata é nirvana. Nirvana é o infinito. O infinito é a natureza de Buda. A natureza de Buda é ilimitável. Ilimitável é a insuperável iluminação. A natureza de Buda é ilimitável.